Olá pessoal, estarei mostrando para vocês, hoje a Zebra GC420T Iremos mostrar como colocar o Ribbon Primeiramente iremos destravar a impressora O seu Ribbon fica na parte de cima da tampa Onde o cabeçote é móvel Iremos colocar o Ribbon Com a tampa devidamente levantada iremos colocar o Ribbon Note que tem dois encaixes, iremos encaixar no segundo Lembrando que a parte de pintada tem que ficar para baixo A parte refletiva fica para cima onde irá passar pelo cabeçote Pegaremos o tubete e uma etiqueta adesiva para prender a ponta do Ribbon Iremos enrolar, até ter uma certa fixação Iremos encaixar no segundo encaixe Note que a impressora contém algumas partes verdes São partes que a gente pode manusear Como aquela trava da tampa Iremos destravar e fechar a impressora Porque a impressora está perdida A impressora está perdida Aqui está bem terminada E vai garantir a impressora